Fala aí pessoal beleza galera vou mostrar para vocês hoje essa caixa de acessórios que chegou para gente do nosso parceiro da J Barbosa então vou abrir a caixa já abri né quando chegou abrir para conferir a mercadoria que chegou para gente e tem dois produtinhos aqui em especial que eu quero mostrar para vocês um eu vou gravar o vídeo dele hoje vocês vão acompanhar no vídeo que eu vou deixar aí já já e o outro eu vou fazer um review para vocês no próximo vídeo beleza os acessórios que tem aqui ó bem rapidinho a gente tem aqui as escovinhas né de vedação de 5x8 até 5x5 saco de punha de 15mm saco de punha de 10mm são as duas que a gente mais usa tem saco de rodanas também rodanas assentos para box janela e tudo mais tem puxadores tem kit para Max A instalação de Max A o kit 01 porta pivotante e esse acessório que eu vou mostrar para vocês aqui agora todo vídeo da feira eu deveria ter esses dois acessórios que a gente tem aqui nesse vídeo que vou deixar aqui embaixo agora vocês vão acompanhar como é feito o uso o manuseio desses macaquetes beleza então observe pessoal que a gente vai fazer uma manutenção nessa porta pivotante com auxílio do macaquete essa porta quando o cliente abre ela ela fica com a ponta arrastando no piso porque o piso foi colocado depois que a porta já estava instalada então observe só como é bem prática fazer a manutenção com auxílio do nosso macaquete a gente colocar o macaquete até o limite recomendado ali que tá descrito no próprio aparelho na própria ferramenta faz a colocação dele embaixo do vidro e vai fazer no içamento quando você gira aquela manivela aquela porca dele ali no sentido horário você faz o içamento do vidro e é bem simples e bem prático você não precisa nem tirar a porta toda do lugar só tirar a tampa que protege os parafusos do kit 01 pelo içamento da porta até a altura que você deseja você acha que vai ficar bom é só você afrouxar os parafusos não precisa tirar eles todos nem tirar de lugar caso você precisa trocar essa peça aí você tira o parafuso por inteiro e faça a substituição beleza e aí e aí viram aí pessoal como é bem prático e rápido e fácil de fazer a instalação de uma porta pivotante com o auxílio do macaquete o macaquete vocês vão encontrar no link vou deixar aqui embaixo da jota barbosa que é o nosso parceiro aqui no canal vou deixar o contato deles deixar o site deixar tudo quanto a informação que vocês precisarem da jota barbosa vão encontrar aqui embaixo na descrição do vídeo beleza com mais de 30 anos no mercado a jota barbosa acessórios se tornou pioneira no novo fornecimento de materiais para esquadrinhas de alumínio serralheirias e vidassarias de todo o brasil então já sabe né precisou de acessórios é só entrar em contato com a jota barbosa através dos telefones que eu deixei na descrição desse vídeo ou também pelo e-mail beleza então tamo junto galera e até o próximo vídeo fui